Música Esse ano nós estamos tendo a 83ª Exposição Estadual de Animais e Expo Inter Virtual 2020. Ele é uma exposição alusiva aos 50 anos do Parque de Exposições da CIS Brasil. A expectativa foi muito em função das demandas de muitas associações que não gostariam de perder a geração 2020, a geração dos animais 2020, que é bastante importante dentro dos calendários das exposições. Então a Secretaria da Agricultura foi chamada a discutir junto com a FEBRAC, com a Federação dos Criadores de Animais de Raça, e os demais co-promotores, como o Farsul, o FETAG, para então organizarem de uma maneira segura, e que atendesse todos os requisitos da saúde pública e também a questão da exposição de animais. Os animais poderão entrar e sair do parque todos os dias, desde o dia 21, quando abriram os portões hoje, até o dia 4, que é o último domingo de feira. Eles podem entrar, serem avaliados, participarem dos seus julgamentos e já saírem, até mesmo como uma medida para evitar aglomerações aqui no parque. Ressaltando que as medidas sanitárias são as mesmas, não há qualquer flexibilização na admissão dos animais no parque. O que houve foi um incremento na questão de saúde pública, na parte humana. Nós vamos ter seis postos de controle. As entradas serão direcionadas por quatro portões, não será permitido a entrada em qualquer outro ponto que não esteja uma equipe de controle no parque. E também distanciamento, o distanciamento bastante rigoroso aqui no parque. O protocolo de saúde é bastante rigoroso. Diversos tótens com álcool gel, com disponibilização de medição de temperaturas, questionários. A Secretaria de Saúde do município de Esteio está presente no parque. E também uma empresa privada que foi contratada para fazer toda a parte de testagem na população residente. O que se chama isso? É a população que vai ficar hospedada no parque durante esse período. Todos eles participarão com o teste rápido. Os servidores que estão trabalhando, todos os servidores da Secretaria da Agricultura que estarão trabalhando serão testados. E também as manutenções diárias de temperatura e questionário para a população volante. Aqueles que entram e saem do parque diariamente. e acham do parque diariamente.